Olá turminha! Ai, tá tão frio hoje! Ah, você sabe que nesses dias frios eu gosto de começar o dia alongando os meus braços, as minhas pernas e as minhas costas! Ah! Você sabe que bem no meio das costas temos a coluna vertebral! Hum, tive uma ideia! Hoje na nossa conexão vou falar sobre as vértebras! Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades! Mas antes de começar a nossa conexão e falar sobre as vértebras, vamos falar a palavra mágica do guardião! Ela ajuda a liberar a imaginação e a criatividade em 3, 2, 1... Chintiri! Assista o vídeo até o final e depois se inscreva no canal! Agora estamos prontos turminha! É, nós somos vertebrados! É, vertebrados, porque temos a coluna vertebral e são esses ossos aqui! Turminha, eles são um conjunto de ossos, todos articulados! É, e eles têm como uma das funções sustentar o corpo! Basicamente são 33 ossos, que são divididos em... Vértebras cervicais, vértebras toráxicas, vértebras lombares, o sacro e o cox! Ai, muito legal aprender coisas novas, não é? Agora sabemos que somos vertebrados, porque temos a coluna vertebral! Ai, que legal turminha! E são um conjunto de ossos articulados que ajudam a sustentar o nosso corpo! Ai, que demais! Agora eu vou ficando por aqui e até a próxima conexão com o Mundo de Cabu! Mundo de Cabu!